Cadê ela? Ah, pensei que ela tava aqui ainda, que eu ia pegar ela Que ela não queria curtir meu vídeo não Mas eu sei que você vai curtir Se você é um telespectador novo aqui Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação E não deixe de comentar E se você é um telespectador que tá comigo todos os dias Querido grande beijo, muito obrigado, boa tarde Vamos pro vídeo Trouxe uma amiga pra conhecer Trouxe o que? Uma amiga Olha aí Ou aqui em casa, minha filha não tá de reforma Tá, é Eu trouxe amiga pra quê? Hoje a gente não dá nada contra vocês não, viu? Não é nada não É porque Eu queria te contar uma coisa depois Tu quer contar? É, depois Pera aí Deixa eu só falar com o Robival aqui, viu? Robival tá aí? Tá Robival tá foquei Nada Ah, tá bom Manda ele ser daqui, Robival Ô, minha filha, furou o pé O marido dela Furou o pé, minha filha Foi Tu conhece o Robival, ué? Não, só vi falar assim de Robival Foi, foi Tá bom Ele é o que veio de açúcar Não Ele é o que veio de açúcar aqui na esquina Não, não é ele não É o pedreiro, viu? Ah, é o pedreiro Ah, então não é o que eu fiquei aqui, Renan Viu? Pera aí, viu? Viu, viu? Eu acho que tá aqui esperando Vida Vida Tô, menina mesmo Rapaz, já não falei que eu lhe amo Tu falou? Para, rapaz Fica com essas coisas todas Tu gosta de brincar de meu peito que é duro? Rapaz, você vai começar com essas suas paianetas Para, rapaz Eu tô falando contigo que é disso Tá bom Bota um brinco nessa orelha tua, viu? Vou Parece que tá malhando Para bater essa laje Então, tu tá saindo de casa todo dia Não vai dar certo Tu sabe? Mesmo que eu não goste de essas coisas Tu tá saindo todo dia Agora eu vou começar a trabalhar contigo também Tu vai agora bater a laje Eu vou com esse grosso bloco Mas, rapaz Se chegar qualquer amiga minha aqui Que eu combinei com Suzana De vir aqui em casa fazer a unha Isso Esse cabelo aqui falhado É o que é isso Tá vendo? Não deixando eu cuidar de tu, ó Não, é que eu fui no barbeiro E ele esqueceu aqui Só esse pedaço, não foi? Mas, deixa eu te falar uma coisa Vamos dormir hoje de conchinha Mas, Suzana, eu não cheguei aqui Tu não sai da cozinha, não, viu? Porque Suzana é meu azar Ela vai ficar se botando com o marido Deus é mais, viu? Deus é mais Eu mesmo não tenho ciúme Mas, tu sabe como é Suzana, né? Silva Oi, Su! Vem cá! Pode entrar? Fica aqui Vida Pelo amor de Deus Não vai passar lá não Tu trouxe duas envelhecidas pra cá Duas meninas Eu tenho pra mim que essa menina Vem roubar minhas coisas Pelo amor de Deus Tu fica aqui Que essa lá se pediu uma água Mas, por quê, mulher? Ô, meu Deus do céu Nem quem sabe Esse caqueiro que tá aqui em cima Ela leva Pelo amor de Deus Não sai daqui não Pela corona Se tu acredita no amor Não sai daqui não, viu? Menina, eu te ofereço um café Mas acabou 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 Por que tu não falou Pra me fazer Qual foi a novidade Que vocês vêm fazer aqui em casa Vai dar um passeio aqui Que unha que tem lá no caso quebrou Oi, roberval Ai, roberval Tá passando mal? Oi, roberval Eu? É porque Menina Ó, minha pressão Minha pressão O que foi, mulher? Minha pressão, amor Minha pressão Tu sabe que minha pressão é baixa Baixou Por que não leva ela no hospital? Ela tá com a pressão assim Quer que eu leve? Leve Me levar Não precisa nela Não precisa nela Fica com quem, roberval? Tu melhorei, tá vendo? Tu melhorou, foi? Melhorei, menina Mas é assim Queda de pressão Vixe Isso é mesmo E é babada Você tem que ter cuidado Com a sua queda aí, viu? Tchau com vocês aí, tá? Tchau É porque ele é muito tímido Ele não gosta nem de sair Trabalho pra casa Ô, meu Deus do céu Olha lá, já foi deitar Não dá trabalho nenhum Assim é bom, né? Ô, gente Vocês vão me desculpar, entendeu? Mas agora mesmo Eu vou ter que entrar Fazer o almoço, né De roberval As coisas Aí não tem como Tá dando atenção Assim pra vocês De vida E o meu alicácio Quebrou Como ele fez de tua unha Tudo bom, né, Gajane? Aí eu fui lá Aí quebrou o alicate Aí foi, não foi? Vem aqui, olha a vida do céu Aí vem saber Quem tá aqui dentro Foi Mas, Roberto Vou mandar o dono Mas tem Mas eu posso esperar Pra comer também Aqui? Ô, mano Tá vendo que nem um pó de café Ela tem Imagina a comida Bora, bora Deixa ela aí Com o marido dela Tchau, viu? Deixa ela com o marido dela Toma conta a tua vida Tá bom, obrigada Tá bonito, viu? Obrigada Não acredito não, Roberto Não acredito que tu fez isso comigo, não Eu vi elas ensinando pra você Pegando no cabelo Piscando o olho Mas Deus é mais, viu? Já dizia A manhinha Quem se mistura com pó Que se parela ou come Boa, Romaria Faz tua cara Tem paz Já dizia Minha santa guerreira Não venha não Que eu vi você admitir Eu que não dou Trela pra homem nenhum Agora você não aguentou Ver um rabo de saco Que você tava piscando o olho Eu fui perguntar suas amigas, mulher Que amiga? Ela é tudo conhecida Qual a chamiga que eu tenho? Nunca gostei de amizade com mulher Meu negócio mesmo É ficar sozinha com meu marido dentro de casa Eu não gosto de amizade com ninguém Vê se tu é amizade com ninguém Agora tu me trocar por um dragão daquele Que te trocar, mulher? Todas tuas paranoias Olha o cabelo Tá bagunçado Que eu não tô tendo no salão Pra poder te dar atenção Agora dizer que aquela mulher é bonita Aquela mulher tem mau hálito Meu peito é duro O dela não é não E eu não te dou dinheiro pra tu ir no salão, não, ué? E eu vou como? Se eu for no salão, você sai Mas não tem nada, não Sai pra onde? Se eu só vou trabalhar, mulher E não sai, não, ué? Você trabalha dentro de casa, ué? Mas não tem nada, não Vou, tô de greve de sexo também, viu? Tô de greve Estou de greve Vou prochar meu cabelo Que eu ganho mais Viu? Agora que tá gostoso O Robert Val com a mante Tem de minha casa Agora que eu me bosta Sobre de pessoa Mudou o sabor Gostou do vídeo? Espero que sim Primeiramente agradecer a Deus Depois a cada um de vocês Você tá aqui curtindo, compartilhando, comentando Pelo amor de Deus, gente Se você não curtiu Volta no início e vai curtir Se inscreve no canal Aperta o sininho de notificação Que amanhã tem mais vídeo Boa tarde Tchau 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 Tchau